Olá, meu nome é Guilherme, eu sou gerente de negócios aqui no Gwyn e hoje eu quero te trazer um alerta sobre uma grande oportunidade que você possa estar desperdiçando. Hoje, em seus lançamentos, você tem total controle das etapas do seu checkout? Por exemplo, você consegue se comunicar com todas as pessoas que abandonaram o seu carrinho? Ou aquelas que apenas geraram um boleto e não pagaram? Deixe aqui nos comentários pra nós. Segundo pesquisas, a taxa de abandono de checkout chega a mais de 70% e aproximadamente 4 trilhões de dólares deixam de ser faturados. Percebe aí uma grande oportunidade? Para evitar que as suas taxas de abandono de checkout continuem crescendo, é necessário saber o que está acontecendo, ou seja, o que está fazendo esse cliente não comprar. Talvez por falta de informação, preço, entre outros. Tá, Guilherme, mas como faço pra identificar isso? Uma forma extremamente eficaz para conseguir isso é ouvindo as pessoas. Não trabalhe com hipótese, entenda diretamente com eles o que pode estar acontecendo. Mas você deve estar pensando, humanamente falando, isso é impossível. Pois minha equipe de atendimento é pequena, como vou mandar mensagem para todos? Ainda mais em lançamentos que faturam mais de 100 mil reais com um grande número de pessoas. Calma, muita calma nessa hora. É justamente isso que eu quero falar com você. Eu tenho uma solução incrível que irá te ajudar a ter total controle sobre todas as etapas do seu checkout. Enviando mensagem para todas as pessoas e o mais incrível, no WhatsApp delas. Imagine só a seguinte situação. A pessoa passa pela página de vendas, chega no checkout, mas a página de vendas não deixa claro sobre a entrega do produto. Se você não fizer um contato imediatamente, provavelmente ele nunca voltará para comprar o seu produto. Esse contato imediato é extremamente importante para ter uma excelente taxa de conversão. Agora imagine essa pessoa receber em instantes uma mensagem no WhatsApp, questionando o motivo da desistência e frisando sobre a oportunidade que ela está prestes a perder, por exemplo. O Green tem essa solução de forma automatizada. Além de você ter as informações exatas de quantas pessoas passaram por cada etapa do checkout, poderá mandar mensagens automáticas para o WhatsApp com a nossa ferramenta GWATS. Venha comigo! Irei te mostrar essa maravilha na prática. E antes que eu me esqueça, se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ative o sininho. Isso garantirá que você fique por dentro dos novos recursos do Green, que irão alavancar as suas vendas. Sem mais delongas, bora ver na prática como irá parar de perder as oportunidades de vendas através das automações de checkout. Em nosso painel do Green, nós vamos configurar então essas automações de checkout. Ao abrir a edição do produto, nós vamos fazer a integração com a plataforma GDigital, onde nessa integração nós vamos selecionar o projeto criado e assim selecionar os eventos que vão acontecer dentro do Green, assim fazendo essa automação em um determinado formulário, onde esse formulário vai estar criado uma tag e essa tag nós vamos fazer os disparos de mensagem dentro da plataforma. Vamos selecionar então o checkout abandonado e selecionar o formulário também criado e o checkout abandonado. Ao adicionar, a integração já está feita. Vamos agora então criar a mensagem de checkout abandonado. Nas configurações da ferramenta GWATS, nós vamos selecionar a tag criada, checkout abandonado, quando o cliente for associada e entrou nessa tag, nós vamos disparar uma mensagem já criada, onde nessa mensagem vai estar chamando a pessoa para poder retornar ao seu checkout. E assim você consegue fazer essa automação de forma simples, clara e objetiva. Podemos criar também outras ações dentro do Green, onde nós conseguimos, por exemplo, fazer a recuperação de uma venda aguardando pagamento. Ou seja, o cliente gerou um boleto e ainda não pagou. Então essa venda está no status de venda aguardando pagamento. E assim nós associamos um outro formulário, onde esse formulário vai fazer o disparo de mensagens para determinados clientes que geraram o boleto e não pagaram. Lembrando também que nós podemos colocar todos esses eventos para poder estar fazendo essas automações no nosso checkout. Desde uma venda paga até uma venda não paga, certo? Com isso, aumentando assim o relacionamento com o seu cliente diretamente. Agora eu quero saber a sua opinião. O que achou desses recursos? Compartilha conosco aqui nos comentários. Bom, eu sei que sou suspeito a falar, mas é um dos recursos que eu mais gosto no Green. Bom, agora que você já está com a faca e o queijo na mão, a escolha de continuar perdendo essas oportunidades de venda é inteiramente sua. Sem contar que você pode estar criando uma conta gratuita no Green, caso ainda não esteja utilizando. Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão perdendo dinheiro com os abandonos do checkout. Nos vemos em breve com mais novidades. Um abraço!